Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de Akin e de Alendor É ter de mil desejos o esplentor E não saber sequer que se deseja ter cá dentro Um astro que fomeja É ter garras e asas de condor É ter fome, é ter sede de infinito Por algo as manhãs de ouvir E decidir É condensar o mundo num só grito E é amar-te assim perdidamente E é ser salmo em sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser salmo em sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Ser poeta é ser mais alto É que é ser maior do que os homens Morder como quem beija Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Ai do reino de Akin e de Alendor É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja ter cá dentro Um astro que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome, é ter sede de infinito Por algo as manhãs de ouro e de sedi É condensar o mundo num só grito E é amar-te assim perdidamente E é ser salmo em sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser salmo em sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente